rapaz, o negócio esquentou eu tinha comentado no vídeo passado aqui do Cristiano Ronaldo que o Alegre confirmou a saída do da Juventus e eu falei ó já tem alguns repórteres dentro de Manchester da galerinha lá falando que o United se interessou se interessou e tipo assim que foi oferecido pelo Jorge Mendes Jorge Mendes quer tirar ele da da Juventus aí hoje, pouco tempo pessoas caíram na coletiva lá e falaram Cristiano Ronaldo, nós sempre tivemos uma boa comunicação Bruno, quando ele fala é o Bruno Fernandes esteve falando com ele também né e ele sabe o que a gente sente por ele se ele for pra se ele sair da Juventus ele sabe que estamos aqui cara mano, quando o treinador vem a público e fala isso, é porque tem caroço nesse Angu como eu sempre falo aonde aonde a fumaça é a fogo entendeu? aí que o o Solskjaer fala mais Cristiano é uma lenda desse time é um dos maiores jogadores de todos os tempos se você me perguntar eu fui felizardo de suficiente para jogar com ele eu treinei ele quando eu ganhei o trabalho vamos ver o que acontece aí o o Fabrício Romano Jorge Mendes está desde ontem à noite nos telefones lá e aí vamos tirar o Cristiano Ronaldo e tal falando sobre o Cristiano Ronaldo com o City e com o Manchester United já tem alguns reportes algumas reportes que lá na Inglaterra os Glazers pra quem não sabe os Glazers são os donos do do Manchester United estão tentando aí sequestrar esse acordo aí que o que o City tem com o Ronaldo existe sim um acordo apalavrado do tipo assim o contrato atual do City com o Cristiano Ronaldo mais aquela coisa se o United quiser pagar o que a Juventus quer ganhar tudo se tudo se tudo se ó tá aqui ó mais um reporte do Fabrício Romano deixa eu colocar na tela tá aí ó Jorge Mendes que é esse cara aqui que é empresário do Cristiano Ronaldo é praticamente um pai do Cristiano Ronaldo é está falando sobre o Cristiano Ronaldo com o Manchester City since days ou seja já há muitos dias né é um acordo verbal não tem proposta oficial pra Juventus aí ó tá aqui falando personal terms no fully ou seja os acordos contratuais não tá sempre sempre fechado é aquela coisa existe um acordo verbal mas não tá sempre sempre fechado por isso que o Guardiola falou que as coisas ainda estão um pouco longe né verdade o Fabrício Romano falou o Guardiola falou aqui mais cedo ó 15 minutos atrás é ainda tem 3 ou 4 dias pra janela fechar né e tipo assim e qualquer coisa pode acontecer ainda existe jogadores Cristiano Ronaldo tá incluso nisso que que a gente vai tentar fazer alguma jogada né tentar contratar ainda algumas coisas que estão estão longe né então aquele reporte de ontem eu vou ter que apagar o vídeo porque tá aqui ó Manchester United está em contato direto com o Jorge Mendes desde ontem desde ontem à noite para o retorno do Cristiano Ronaldo agora o Borde quando ele fala Borde aqui quando ele fala Borde é os caras que comandam o futebol a diretoria né a diretoria está falando sobre valores é é do acordo potencial potencial salário e e also FIFA Juventus então a proposta pra fazer pra Juventus Manchester United agora estão seriamente interessados como Manchester City também tá aí galera virou leilão virou leilão tá aí ó o Sousca é de outro Cristiano Ronaldo já na parte final da carreira já tá aí Manchester United seriamente interessada no Cristiano Ronaldo vamos ver agora o que o Manchester City vai fazer né eu vou ter que apagar o vídeo que eu falei que tinha um acordo lá aquele reporte era de um reporte de Portugal mesmo né não era nem do Fabrício Romano então aquele vídeo lá eu vou eu acho que eu vou apagar acho que não precisa nem apagar não né tá lá já era entendeu assim cada coisa vai mudando conforme os dias vão passando mesmo né enfim tá aí Manchester United seriamente interessado no Cristiano Ronaldo vamos ver aí os próximos passos tamo junto é nóis tá aí tchau 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 Obrigado.